Música Eu quero entrar na mata, ê, eu vou tirar madeira boa, no meu birimbau fazer Ei, madeira boa, é como amizade, mas é difícil de se encontrar Ai, amizade eu guardo no peito, e a madeira vou fazer meu birimbau, eu vou Pois pela lua voltar, eu quero entrar na mata, ê, eu vou tirar madeira boa, no meu birimbau fazer Ai, amizade eu guardo na mata, ê, eu vou tirar madeira boa, no meu birimbau fazer E aí E aí Eu sei que a feira 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 Eu sei que a feira